Olá amigos e amigas telespectadores da TV Regional Band, nós estamos aqui para fazer um convite para você de casa que está acompanhando a nossa programação. É a segunda noite nordestina realizada pelo Lions, né? Nós vamos falar com o Robinho que vai explicar um pouquinho melhor para a gente sobre essa festividade. Robinho, mais uma vez o Lion realizando a noite nordestina. Explica para nós o que o pessoal de casa pode encontrar lá. É a segunda noite nordestina, mais uma vez o Lions também contribuindo com a população na área cultural, né? E a gente está visando isso também, não só a questão de conseguir recursos para trabalhar na área social, mas também proporcionar à população uma noite agradável com forró pé de serra, que na nossa região é bastante aceita, né? Diante dos jovens e os munícipes. Então pensando nisso, nós estamos organizando e queremos que todos venham participar, né? Junto com a gente é sábado no Sintero, a partir das 21 horas, vai ser através de venda de mesas, né? O preço bem acessível, né? Então nós queremos proporcionar à população presente de mesas uma noite como fosse no Nordeste, né? Com alguns tipos de comida, uma ornamentação também voltada para a questão nordestina. Enfim, vai ser uma noite muito bacana. E é bem legal que vai poder levar a família, né? Compra a mesa, leva a família, leva os parentes, isso é legal. O Laios tem um preocupado com isso sim, a gente quer proporcionar a todos um ambiente familiar, né? Então com certeza quem for vai sentir em casa, né? Através de um lugar seguro, um lugar bastante agradável, com músicas bacanas, enfim. Vai ser realmente um ambiente bem familiar.